Brasília em Destaque Como da região amazônica Quero poder colaborar com o estado do Amapá E tenho certeza de que esta parceria Poderá fazer com que o Amapá Produza cada vez mais Gerando emprego, gerando renda Garantindo que a oferta De pescado na mesa dos amapaenses Possa estar garantida e a um preço Cada vez menor Este é o nosso compromisso e vamos juntos Fazer o Amapá mais forte e o Brasil Crescendo cada vez mais E discutimos já uma futura agenda no Amapá Onde tem como prioridade Trabalhar a questão dos projetos Que o Amapá tem potencial Para a área tanto da pesca artesanal Quanto industrial e piscicultura E aquicultura E também a parte da infraestrutura pesqueira Hoje tem um terminal em Santana Que deve ser parte dessa agenda Botar em funcionamento E pensar em projetos Que a gente possa garantir ao norte do Amapá Também infraestrutura Para o desenvolvimento daquele potencial E surge na agenda do governo federal Sobre a coordenação do ministro Helder Barbalho A produção de pescado nas áreas que nós temos A partir das hidrelétricas que têm sido construídas no país No Amapá nós temos hoje quatro hidrelétricas Portanto temos áreas muito apropriadas para a criação de peixe em tanque rede Então toda essa pauta nós tratamos com o ministro Com a presença da bancada federal Vários deputados participando O deputado Roberto Caboçu Abidon Josi Rocha Marcos Reat Senador Juvan Prefeito de Ferreira Gomes E que certamente vai resultar Num tempo bem próximo Em benefícios direto para a comunidade Amapáense Brasília em Destaque Música Música Música